Quase 30 milhões de reais serão investidos na construção de escolas de educação infantil e de quadras esportivas escolares. Os recursos serão do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O investimento faz parte da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. O recurso já está disponível desde a última semana. São mais de 8 milhões de reais para quadras esportivas em 49 municípios dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Sergipe, São Paulo e Tocantins. O restante do recurso, mais de 20 milhões de reais, foi destinado à edificação de creches em 52 municípios dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Os municípios baianos de Morro do Chapéu e Prado receberam recursos tanto para a construção de quadras quanto para a construção de escolas do ensino infantil.